Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse final de semana, na sexta-feira e no sábado, nós iniciamos aí umas condições super especiais para todo mundo que gostaria de fazer implante, que devido à pandemia acabou ficando um pouco travado esse tratamento nos dois últimos anos, a hora ontem trouxe aí super novidades. Eu sei que não conseguimos conversar com todo mundo que tinha interesse. Então, essa semana, as agências estão abertas para todo mundo que quer fazer o seu planejamento sem compromisso. A clínica vai ser feita em uma avaliação, um raio-x panorâmico digital, onde nós vamos analisar caso a caso, vamos discutir quais que são as suas dúvidas. Então, aquela prótese que está incomodando, que está machucando, que não passa segurança na hora de conversar, de sorrir, e de mastigar, vamos mudar essa realidade. Chegou o momento, o agora ou nunca aqui do Auraonic Implantes de Porto Alegre. Então, não esqueçam essa semana aí com ótimas oportunidades aí para todo mundo que está buscando transformar o sorriso, começar aí o ano com mais autoconfiança, com mais qualidade de vida. Então, a saúde começa pela outra. Então, a Auraonic é o melhor local para iniciar o ano com total saúde. Vou ficar na guarda de vocês para esclarecer qualquer dúvida e fazer aquele planejamento de uma maneira que fique bom para os dois lados, tanto em condições de qualidade do teu sorriso, também nas condições financeiras. Um abraço, até mais, fique com Deus e fico na guarda de vocês.